Música Vamos fazer então com rosa branca, prêmio, não é isso Miquel? Que já está aqui uma quantidade bem generosa, o que vamos fazer então com ela? Um amanteigado, um biscoito amanteigado super gostoso, fácil de fazer para a criançada poder fazer, brincar e comer e lanchar, né Laércio? Além da rosa branca, pega aqui, quanto de rosa branca? Olha lá, esse aqui nós temos 500 gramas de rosa branca, temos aqui 400 gramas de gradina bolo, um ovo e duas gemas, certo? E aproximadamente duas colheres de sopa de açúcar Isso é misturar tudo, né? Isso, nós vamos fazer um biscoito amanteigado Agora para brincar com o biscoito Tem um cortador de ovelha, tem um cortadorzinho de coelho e tem um cortadorzinho de patinho, certo? E aqui para dar um grau Isso, para a gente dar uma decoração e finalização nesses biscoitos, nós vamos trabalhar dessa forma Valeu então, agora vamos misturar Mão na massa, né Laércio? Aquela velha história para fazer a farofinha, depois fazer uma ação homogênea, não é? Exato, é aquela preocupação de trabalhar com mão bem lavada, unhas cortadas, nada de relógio por ser e anel, né? E aqui Laércio, eu posso dar um neotoque, tá? Eu posso colocar, por exemplo, uma vanila, que é para dar um sabor Eu posso colocar uma raspa de limão Eu posso colocar canela Eu posso colocar chocolate em pó Tudo isso para enriquecer a minha receita, né? Olha aí Então aqui no caso eu estou colocando o trigo, os ovos, o açúcar E agora nós vamos colocar a gradinha na bolo, né? Ele me dá consistência e ao mesmo tempo ele me lubrifica a massa com qualidade Fazendo com que esse biscoito tenha uma durabilidade até de um mês, tranquilamente, tá? Certo? E nessas férias onde a família está reunida, né? Nada melhor do que você fazer aquela terapia e também uma coisa gostosa aí para os seus filhos, para os seus sobrinhos, enfim Casa de vó, né? E também para ter um almoço gostoso Para ter um almoço gostoso, também é bom ter aquele feijão de caldo grosso Adoro, hein, Miquela? É gostoso demais, não é não? Pode ser o feijão preto, o feijão branco, tem o mulatinho, tem o sempre verde É o feijão murumba Murumba é um produto para lá de especial É esse feijão que você está vendo aí E aqui a farinha de mandioca murumba Para combinar uma feijoada, por exemplo Farinha de mandioca murumba, feijão preto murumba Mas tem outro tipo de feijão Para você fazer aquela receita maravilhosa Aquele feijão com bacon, então feijão com torcindento Feijão com osso dentro, que eu também adoro, hein? Ou até mesmo fazer aquele feijão tropeiro que dá do feijão branco Muito interessante Feijão murumba, o telefone é o 3220-4152 Para você fazer pedido, você que tem mercadinho, quitanda, bodega, mercearia Mercados aí em qualquer local do Piauí Está escutando a gente, está vendo a gente? Então peça a produção murumba pelo telefone 3220-4152 Murumba para lá de especial, né Miquela? Exatamente, Laércio Se você quer fazer um produto de qualidade Você quer aquela paçoca também deliciosa A farinha tem que ser boa, né? Exatamente Então você fica ligado nas prateleiras do supermercado Com a marca murumba, né Laércio? Murumba, esse é especial 3220-4152 E a massa vai continuando, mistura, mistura Até ficar bem homogênea Isso Daqui a ovelhinha Aqui é o coelhinho E aqui é o patinho É o patinho Eu só não vi carne de coelhinho no frigotil Mas já vi carne de todos os outros bichos Olha aí, frigotil! O frigotil oferece mais saúde e sabor para a sua família Porque só trabalha com carnes do seu próprio frigorífico Um dos mais modernos do Brasil Carnes inspecionadas e processadas dentro de rigorosos padrões de higiene Para que sua família tenha muito mais qualidade Experimente nossos produtos Há sempre uma loja do frigotil pertinho de você Olha, frigotil é isso e muito mais, viu? Tem carnes especiais Vários tipos de corte E tem a buchada Tem língua Tem o mocotó Mas tem o filé mignon Tem a picanha Tem tudo de bom no frigotil, não é, Micaela? Exatamente, Laércio E além de você saber que você é uma pessoa inteligente Você sabe que a carne do frigotil é uma carne inspecionada É uma carne que traz saúde para a sua mesa E você tem a certeza que está servindo para a sua família Uma carne de qualidade E o serviço que você chega lá já pede o bifezinho cortado Já tem a carne só cortada para a Maria Isabel Se você quiser abrir uma maminha para você fazer tipo um rocambole Está lá, eles fazem isso para você Então frigotil, sempre perto de você Em algum bairro de Teresina tem frigotil E a certeza de qualidade para você E aí, gurizada, olha aqui Vamos ver então Já marcou, já vai colocar Isso, vai Ah, vai prestar para grudar na massa, né? Exatamente O que está na massa Isso Olha, com o auxílio também do cortador para a garretilha para ficar menor, né? Olha aí Isso, já passei no trabalho Aí aqui você já tira Olha lá Que coisa linda, Micaela Fica bem interessante Uhum Nossa, que legal Aí aqui a gente já vai Está vendo o coelhinho ali Olha aí Perfeito, impressionante E tudo comestido Tudo comestido Carna linda E agora o carneirinho Isso, agora o carneirinho Só deixando o carneirinho mais aparente Uhum Como será que vai ficar a massa? Vai grudar tudinho? Vai sair tudo grudadinho na massa? Ele fica grudado na massa Vai derreter um pouquinho, né? Esse chocolate vai esparmar um pouquinho Mas nós vamos ter a forma original que nós queremos Vai estar perfeita, né? Olha que legal Bota e depois dá um jeituzinho Bota um olhinho Isso E aí tudo ok E a gente já leva para assar no forno bem quentinho Olha aí A gente volta então Vamos lá Olha que maravilha que ficou Micaela, isso aí numa caixinha Para você dar de presente para alguém Ou lembrancinha Ou mesmo primeira comunhão Porque aqui você vai comendo de tudo, né? Exatamente, Léz Fica tão original, né? E bacana mesmo Fica seu dia a dia, sabe por quê? Com arroz bel sabor Esse daqui de 5 quilos Segura aí, Micaela, por gentileza Mas tem também bel sabor de 1 quilo Atrás de cada embalagem Tem receitas maravilhosas É aquele arroz do dia a dia Mas é como se fosse um arroz de festa Que é um arroz tipo agulhinha Fininho, alongado E rende bastante, não é, Micaela? Exatamente, Léz Receitas maravilhosas que a gente já fez aqui Vamos fazer mais É o arroz da família, né? O arroz da família Arroz especial E está aqui a dica para você fazer E vem para o curso de culinária infantil Que vai ser maravilhoso Tchau, pessoal Tchau, gente Obrigada pela audiência Fica com a gente Está aqui o convite Vem conhecer o Centro Gastronômico Fica na Pira de Caixa com a Miguel Rosa Manda teu e-mail Para nós mandarmos a programação de curso Valeu aí também Até mais Tchau